A partir de hoje os bolsistas do programa Universidade para Todos poderão ter suspenso o benefício pela instituição em caso de trancamento de matrícula, afastamento do aluno sem justificativa, abandono do período letivo e atraso do pagamento da parcela semestral ou anual da bolsa. As novas regras que alteram o procedimento do ProUni foram divulgadas hoje pelo Ministério da Educação.